Olha, um tiroteio entre criminosos próximo a uma escola na zona sudeste de Terezina deixou alunos e professores em pânico. Isso aconteceu agora à tarde. Os estudantes estavam saindo da escola quando começaram a ouvir aquele tiro. Por sorte, ninguém foi atingido. Meu Deus do céu. E a Guaraújo foi lá em cima do lance. Uma grande movimentação de policiais e guardas civis municipais em frente a essa escola aqui na zona sudeste de Terezina, Barges Negri. Aqui, segundo os relatos, os alunos estariam próximos quando houveram alguns disparos de arma de fogo. Seriam aí rivais tentando matar indivíduos que estariam aqui nas proximidades da escola. Com os disparos, os alunos ficaram em pânico e alguns deles correram para dentro da unidade escolar municipal. Foram se abrigar prontamente. A diretora aqui da instituição ligou para a Guarda Civil Municipal que prontamente atendeu a esta ocorrência. Aqui, equipes da Romul, equipes convencionais da Guarda Municipal, o choque e também militares da Força Tática do 8º Batalhão se encontram aqui agora fazendo policiamento e também fazendo todo o ostensivo na região próxima a este local. Os guardas municipais fizeram questão de informar para a nossa equipe que os disparos não foram dentro da escola e sim em uma rua aqui próxima. A guarda recebeu o comunicado da diretora da escola preocupada com a situação. A informação inicial que o ocorrido foi na escola, ela foi descartada. O ocorrido foi próximo à escola, mas não foi com aluno da escola e nem dentro da escola. Foi uma situação de disparo, acredita-se que envolvimento de facções, mas nenhum aluno envolvido pelo menos é o que a gente tem de informação.